Música Hoje é sexta-feira depois das cinzas, é a primeira sexta-feira do tempo da quaresma. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Este tempo da quaresma nos convida à prática do jejum. Muitas pessoas têm dúvidas, como se faz o jejum? Existem muitas formas, algumas mais radicais, como o jejum a pão e água, outras que consistem em eliminar uma das mais importantes refeições do dia e diminuir a quantidade dos alimentos que nós tomamos. De qualquer forma, é preciso sempre ter consciência que o jejum deve corresponder ao estilo de vida de cada um. Se uma pessoa enfrenta um tratamento por conta de uma enfermidade, evidentemente ela deve respeitar a alimentação correta para que a sua enfermidade não se agrave. Também uma criança pequena, crianças de colo, crianças que ainda não entendem o sentido das práticas religiosas, devem ser poupadas do jejum. Um trabalhador que realiza trabalhos que requerem força, um motorista, por exemplo, o operador de uma máquina e tantos outros trabalhos que requerem atenção e esforço não podem fazer um jejum radical se forem realizar seus trabalhos para que não aconteça de colocarem a própria vida em risco e a vida de outras pessoas também. Tudo com bom senso. Mas nós não podemos nos esquecer que a prática do jejum tem sentido e um sentido muito bonito que deve ser respeitado e vivido por todos nós católicos. Eu renuncio a algum alimento material porque sei que eu não sou escravo da minha boca, do meu paladar, do meu estômago. Não me deixo escravizar pelos prazeres da comida e da bebida. Mas sei que o meu prazer e a minha alegria estão em Deus e não só do pão material vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Palavra que é pão e que alimenta o coração, a alma. O jejum requer oração. O jejum requer o silêncio. Requer a leitura orante da palavra de Deus. O jejum requer abandono confiante nas mãos de Deus. Ele é nossa força. O jejum nos faz ver que nós somos muito fracos. Basta tirar uma refeição do dia e já nós começamos a tremer. O corpo é fraco. Isto para nos fazer ver que não adianta nada nós alimentarmos o coração com orgulho, a arrogância, a prepotência, a presunção. Não, o orgulho nos incha e nos deixa vazios em nós mesmos. Fazemos jejum para tomar consciência humildemente de que nós somos frágeis e Deus, só Ele, é nossa força enquanto somos peregrinos neste mundo. Ele nos sustenta na caminhada deste mundo. Pratiquemos o jejum e, a partir dele, a oração. E, claro, pratiquemos também a caridade porque o jejum nos abre a caridade, a solidariedade, partilhando o pão com quem nada tem. Peçamos ao Senhor que nos ajude no jejum, na oração e na caridade a gerar dentro de nós um coração maduro, um coração livre e um coração capaz de abraçar tudo aquilo que é fundamental. Jesus Cristo, imitando o exemplo dEle, a entrega da vida por amor. Isto é o centro de tudo, o centro da nossa vida de fé cristã católica. Jesus é o noivo que veio a este mundo para desposar a humanidade, veio para desposar a igreja, veio para desposar a nossa natureza humana, a nossa alma. Portanto, muitas vezes, conscientes dos nossos pecados, nós sabemos que abandonamos o nosso Esposo, Jesus Cristo. abandonamos a fidelidade a Ele. Logo, é preciso reatar o amor a Ele. É preciso reatar a amizade com Ele. Nesse sentido, que nós possamos tomar consciência que o jejum é um caminho privilegiado de reatar a amizade com Deus, reconhecendo nossa infidelidade para voltarmos à fidelidade de amor com Ele. Que o Senhor nos ilumine, seja esta quaresma um tempo fecundo de travessia do pecado para a vida nova, para a graça de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL